Oh nós aqui outra vez, o que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Olha, vou ensinar vocês a fazer naninha, olha que naninha uau uau bonitinho, essa naninha rosinha, agora vou ensinar vocês que um avião está passando e sacaneando todo o meu vídeo, mas é isso aí gente, vamos aprender a fazer essa naninha aqui ó, uau uau, vem, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é do dia, pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite, a Periê, Cláudio Velásico se apresentando pra mais um Passa Passa, bem então vamos ao material, o que nós vamos precisar? Ó, de dois tecidos, um liso e um estampado, vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem, tá? Então vai ser dois tecidos pra parte de cima, liso, e dois tecidos pra parte de baixo, quanto tem isso? 25 por 20, Ok? Todos dois, 25 por 20, aqui ó, 25 por 20, 25 por 20, então o que nós vamos fazer aqui ó, nós vamos unir aqui ó, direito com direito, para fazermos um dos lados, ó, e vamos passar uma costura aqui, nesses dois aqui. Vamos precisar de dois tecidos também, ó, direito com direito, você vai pegar o molde e vai fazer orelhinha. Gente, essa orelhinha, ela não tem nada demais, você pode pegar um papel, tá? E cortar a orelhinha do tamanho que vocês quiserem, a altura aqui, só da altura da orelhinha. A altura tem 20 centímetros de orelhinha, agora se ela vai ficar maior, menor, ó, aí é com vocês, vocês podem decidir. Vai ficar esses moldes tudo lá no meu face, é só vocês entrarem no Ateliê Cláudia Velasco, vocês vão pegar esses moldes. Mas, é indiferente, tá? Vocês podem fazer tranquilamente esse molde dessa orelhinha. Quanto a esses bracinhos aqui, perninhas, gente, vocês podem fazer ele mais larguinho, menorzinho, são retângulos. Esse retângulozinho aqui tem 10 de comprimento por 7 de largura, que são esses aqui ó, tá? Bem, turma, tudo isso aqui vocês estão vendo que tem TNT, tá vendo? Você precisa forrar a naninha. Por quê? Porque o plumante, ele passa através da fibra do tecido. E a gente não quer que uma criança fique puxando o plumante daqui de dentro. Então, vocês vão trabalhar com TNT. Ah, Cláudia, como é que eu vou fazer isso? Não tem problema. Você vai cortar tudo direitinho e vai colocar o TNT atrás, ó. Ó, direito com direito e TNT atrás, tá? Ó, duas vezes, o TNT atrás. E depois você vai costurar normalmente. Não tem mistério nenhum. Você vai precisar, ó, você pode fazer o olhinho, o olhinho, tá? O narizinho, tudo, de tecido. Aqui eu fiz de feltro. Um olhão grandão e um olhinho pequenininho, e um olhinho pequenininho, tá? Narizinho, você pode fazer uma bolinha, pode fazer um círculo, pode fazer ovaladinho. Aqui, ó, vocês decidem. Aqui eu fiz um pontinho aqui e desenhei. Vocês podem fazer a mão com lã, fica bonito também, ou com linha, tá? Você pode fazer essa boquinha aqui. Aí vai de acordo com o que vocês quiserem fazer e vocês são mais perito pra fazer. Tá bom? Então, e vamos precisar, ó, do passafita, quem quiser botar passafita, do bordado inglês e da fitinha pra fazer um lacinho. Ou vocês podem colocar aqui outra coisa que vocês tenham aí na casa de vocês. Então, esse é o material. Já tá cortadinho aqui, ó. Os feltrozinhos, tudo bonitinho. Tá? Esse olhinho aqui tem oito de diâmetro. E esse menorzinho aqui tem quatro de diâmetro. Círculo é círculo, né, gente? Não precisa de molde de círculo. Você faz um círculo aí com compasso. Tá? Então, vamos lá. Vou costurar essas peças aqui, ó. Aqui, você não usa essa parte aqui ainda não. Primeiro, você vai costurar aqui, tá? Vou costurar essas partes todinhas aqui. E já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, turma. Ó, passei a costura aqui em cima da linha. E agora, eu venho aqui, ó. O TNT atrás. Os dois pedaços do TNT atrás. E agora, eu recorto aqui, ó. Ó. Aqui em cima da linha. Deixo um espaço aqui. E recorto. Ó. Como isso aqui é redondo, gente, a gente é obrigada a dar uns piquezinhos aqui pra na hora de desvirar a coisa não ficar meio embolada. Tá? Aqui o retângulozinho. Só vou cortar aqui o TNT. Porque aqui não costurei em cima da linha. Eu costurei com 0,75 de margem de costura. Ó. Costurei três lados. E um lado aberto pra gente poder desvirar. Agora, aqui, gente, ó. Também costurei, tá vendo? Passei a costura. Ó. Costuradinho todos dois. Ó. Direito com direito e costura. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou encher com um pouquinho de plumante todas essas partezinhas aqui, ó. Primeiro eu vou desvirar os cantinhos, ó. Corta os cantinhos. De todos eles. Ó. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. Ok? Ó. Esse aqui eu já dei os piquezinhos. Esse aqui também tem que dar os piquezinhos. Não corta a linha, gente. Pronto. Separa esse aqui por enquanto. Pronto. Vamos desvirar tudo isso aqui. Ó. Como é que a gente vai desvirar? Direito com direito a gente desvira, ó. Isso aqui é virador de boneca, tá, gente? Eu tenho. Quem tiver, ótimo. Quem não tiver, faz com rachi. Aí, gente, ó. Errei. Ficou um direito com o avesso, olha. Tá vendo? Isso acontece. Vou ter que ir lá desfazer, desmontar esse aqui pra botar direito com direito. Você vai enfiar no tecido com tecido, ó. Esquece o TNT, tá? Tecido com tecido pra poder desvirar isso aqui. Ó. Dentro do tecido com tecido. Ó. Já tá tudo forradinho. O que vai modificar agora, gente, é na hora de encher aqui, ó. Plumante. O que que nós vamos fazer, ó? Tá vendo? Tecido de um lado, TNT do outro. Então, você vai pegar, ó, o TNT, abrir o meio do TNT e vai encher aqui. Ó. Vai botar o plumante no meio do TNT. Fazer isso com todas as peças. Aí, o TNT serve de forro. Gostou, gente? Ó. Vou encher isso tudo. Não precisa encher muito, não. É só pra ficar fofinho. Se você encher muito, vai ficar difícil de você costurar na peça. Tá? Então, não precisa encher muito, não. Vou encher tudo isso aqui. Depois que eu encher, eu vou passar uma costura aqui na beiradinha. Pra quando formos colocar o corpinho aqui, ó. Ele não ficar soltando, tá? Então, eu vou encher tudo isso aqui e passar uma costura em todas as beiradinhas aqui. E resolver esse problema aqui. Pronto, turma. Fechei, ó. Tudo fechadinho. Tá? As patinhas, as mãozinhas, a orelhinha. Agora, pegamos aqui uma das partes. Reserva essa aqui, tá? Essa aqui é a última parte que vai entrar. Marcamos o meio do tecido. Vamos vir com o olhinho. Como é que eu faço isso, gente? Já que eu tenho o meio aqui, ó. Eu vou botar minha régua. Isso. Nesse meiozinho aqui, ó. E vou calcular aqui, mais ou menos. Sempre lembrando que tem costura aqui e tem costura aqui. Tá? Então, você não pode botar nem pra cá e nem pra cá. Você tem que achar aqui o meio termo. E também não pode ficar muito embaixo, porque você tem que botar um narizinho e uma boquinha. Então, você tem que ver se no olhômetro, mais ou menos. Aí, você bota a réguinha aqui, ó. Pra você poder fazer, ó. Aqui, ó. Como é que ficou sozinho aqui, ó. Tá? Ó. Você não pode botar muito aqui em cima e nem muito pra cá. Tá? E nem muito pra cá por causa disso aqui, ó. Então, a gente vem aqui. Descer um pouquinho aqui. Aqui. Ó. E vamos colar essa partezinha aqui. Ó. Tiramos o papelzinho, que o feltro já está com papel termocolante. Quem não sabe, gente, tem aí nos meus vídeos como é que se coloca isso aqui, tá? Ó. Então, vamos lá. Nem tanto pro norte, nem tanto pro sul. Colocamos essezinho aqui. Agora, vamos vir com os dois olhinhos pretinho. E colocar também. Olhômetro, gente. Não tem outro jeito, não, hein? A gente mede mais ou menos, mas normalmente é olhômetro. Vamos subir aqui um pouquinho. Um, dois, três, quatro. Aí, a gente conta aqui, ó. Bota aqui no meio. Conta um tanto pra lá e bota o outro olhinho do lado de cá, ó. Um, dois, três, quatro. Achei que tá muito em cima. Desço um pouquinho. Um, dois, três, quatro. Bota ele aqui bem no meio do quatro. Aqui eu conto quatro pra lá. Tá vendo? Moleza. Ó. Um, dois, três, quatro. E pronto. Tá aí nosso olhinho. Ó. Nosso olhinho bonitinho. Aqui. Tá? Ou se quiser, você pode tirar ele e botar ele um pouquinho mais pra cá. Vou botar ele um pouquinho mais pra cá, que tô achando que ficou muito perto aqui, ó. Então, a gente tira. A vantagem do termocolante, gente, é esse, tá? Que você pode tirar, ó. Ó. E chegar um pouquinho mais pra cá. Vou botar aqui no cinco. Entre os quatro e os cinco, ó. Esse aqui também, entre o quatro e o cinco. Pronto. Aí já ficou um pouquinho mais pra cá. Não ficou tão apertadinho aqui, tá vendo? Aqui, gente, narizinho e boquinha, vocês podem fazer na mão mesmo. Puxa aqui, ó. Bota aqui o narizinho. Você corta o narizinho. Tipo de narizinho que você quer aqui. Quadradinho, redondinho, uma bolinha. Pode botar uma bolinha. Tanto faz. Focinho de cachorro, meu filho. Ó. Bota aqui no meiozinho. Você vê aqui, ó. Nem tanto pra cima, nem tanto pra baixo. Vai puxar aqui o negocinho aqui e fazer uma boquinha aqui. Como essazinha aqui, ó. Tá? Puxa aqui e faz essezinho aqui. Pronto. Já tem uma boquinha. Aqui, gente, vocês vão colocar, ó. Pra ficar bonitinho. Vocês podem colocar azul, podem colocar verde, podem colocar branco. Tá? No bordado inglês aqui. Aí, vocês que sabem. Aqui vai de acordo com o que vocês quiserem fazer e vocês tenham dentro de casa. Não tem essa necessidade de ser igual a minha, não, tá? Aqui é um bordado inglês, um passa-fita. Aqui, eu vou fazer aquele meu pontinho, que é zigue-zague. Isso aqui, ó. O zigue-zague apertadinho que eu tenho aí nos meus vídeos como é que faz esse pontinho. Tanto esse quanto essezinho aqui, ó. Tá bom? Bem, turma, aqui, ó. Coloca, passadinho, ó. Tá vendo? Feita a boquinha direitinho. Agora, sobra essas linhas aqui, não é? Se você cortar aqui, elas vão puxar sozinha. Então, você tem que arrematá-las pelo lado de dentro. Então, o que que eu faço? Eu passo as linhas pra dentro. Ó. Passo todas elas pro lado de dentro. E do lado de dentro, eu dou um nó. Pra quê? Pra que elas não soltem, caso alguém puxe um pedacinho da linha aqui, ó. Eu dou um nozinho aqui em cada uma delas. Um não, né? Uns três nozinhos, gente. Um só vai fugir. Ó. Rostinho, pronto. Ok? Ó, resolvi trocar o bordado inglês. Vou botar essezinho aqui. Essezinho aqui, vou costurar aqui. A fitinha, eu já passei aqui no passa-fita. Tá? Como é que eu faço esse lacinho aqui, gente? Muito simples. Seguro esse pedaço aqui. Vejo o meio aqui certinho. E puxo a fita, ó. Ó. Puxo a fita do tamanho que eu quero pra dar o laço. Tá? E corto do outro lado. Pronto. Agora, é só centralizar aqui. E costurar. Aqui. Desce. E volta. Pra isso aqui ficar bem segurozinho. Igual ficou aqui, ó. Tá? Costurei em cima e costurei embaixo. Fazer isso e já volto. Bem, turma. Já passei, ó. Já prendi. Tá direitinho, preso. Passei o zigue-zague aqui na beirada porque tá soltando muito fiapo. Tá? Pra parar de soltar fiapo. Agora, o que eu vou fazer? Prender as orelhinhas, as mãozinhas e os pezinhos. Como eu já tenho o meio aqui, ó. Orelhinha. Três dedinhos pra cá. E vamos colocar aqui, ó. Três dedinhos. E vamos colocar a orelhinha aqui, ó. Prende com o alfinete. Três dedinhos pra cá. Orelhinha. E vamos colocar aqui o alfinete. Mesma coisa que a gente fez aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Como eles são todos do mesmo tamanho, eu não fiz pezinho maior ou menor. Então, não tem problema. Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui também, prender. Pegando aqui abaixo da orelhinha, ó. Vai ficar direitinho. Tem que ficar na mesma direção os dois. Senão, ele vai ficar meio capenga, hein. Pezinho aqui, eu já tenho o meio. Dois dedinhos pra cá. E coloco um pezinho. Dois dedinhos pra cá. E coloco o outrozinho. Agora, nós vamos passar a máquina. Aqui, ó. Nessas beiradinhas todas aqui. Pra gente poder fixar isso aqui. Pra vir com a outra parte. Aí, tô tudo preso. Ó, tirei os alfinetes. Agora, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui, que vai ser o forro. Ela vem embaixo dessa aqui, ó. Tá? Você vê que tá sobrando aqui. Bom sobrar. Isso a gente só vai cortar esse excesso depois que fecharmos aqui. Ó. Duas partes, hein. Agora, nós vamos vir aqui direito com direito. Ó. Vamos fazer esse sanduíche aqui, ó. Tá vendo? Por isso que nós temos que prender aqui. Agora, encher de alfinete aqui. Pra ficar bem preso. Tudo junto. Ó. Tudo juntinho. Vamos escolher uma abertura pra gente deixar. Pra depois a gente poder desvirar isso tudo. Então, não pode ser uma abertura nem muito grande e nem muito pequena. Cuidado pra você, quando passar a máquina, não pegar aqui na orelha, tá? Então, bota a orelhinha bem lá pra dentro. Ó. Turma, não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar. Não deixe de dar like. Tá? Pra poder divulgar bem o meu canal. Ó. E... Tocar o sininho para ativar as notificações. Pronto. Costurei. Deixei a abertura. Aqui, ó. Tá? Vou recortar agora esse TNT. Gente, eu deixei a abertura aqui em cima. Vocês podiam ter deixado aqui embaixo. Não tem lugar certo pra deixar a abertura não, tá? É onde vocês acharem que fica melhor pra vocês. Porque depois nós vamos fechar essa abertura com pontinho invisível. Ó. Cortei, né? Corta os biquinhos também. Na hora de desvirar, não ficar aquela coisa amassuda nas pontas. Pronto. Quem quiser pode passar um zigue-zague aqui em volta. Eu não vou passar não, porque eu já tinha passado. Tá? Então, ficou. Olha o nosso sanduíche. Ó. Agora vamos desvirar por esse buraco aqui que a gente deixou. Um pouquinho de paciência, né? Porque o buraco é pequenininho. Então, não tem problema, gente. Amarrotar não, tá? Ó. Agora com o pauzinho. Você vem aqui e desvira tudo direitinho. Não faz com a tesoura, que a tesoura pode furar o seu trabalho. Ó. Tá? Aí. Ó. Tá vendo? Tá amarrotadinho, mas depois a gente passa ele. Mas não é passar com ferro, não, hein, gente? E aqui a gente vai, ó, dobrar aqui e fechar. Mas antes de mais nada, vamos encher ele. O plumante, ó, vai abrir aqui, ó, no meio do TNT. Aqui, ó. Meio do TNT, né? Aqui não, hein, gente? No meio do TNT, ó. Vamos colocar. Isso aqui é enchedor de boneco. Quem não tem, vai com um pauzinho, alguma coisa pra empurrar aqui, ó. Aí, Tom, ó. Já tá cheio. Agora o que a gente vai fazer, ó. Aqui, ó. Dobra aqui. Quem quiser pode botar alfinete. Quem não tem prática pra fechar isso aqui, ó, chega aqui e bota um alfinetezinho assim, ó. De um lado pro outro, ó. Ó. Pra você poder ter prática. Agulhinha. E nós vamos costurar essa abertura. Ó. Você vai pegar os dois lados por dentro. Pra ninguém ver que isso aqui tá costurado. Hum. Tá vendo? Pegar os dois ladinhos, ó. Vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Terminei? Não terminei? Terminei? Não terminei? Terminei! A rosinha que vocês já conhecem, porque eu já apresentei vocês, né? A rosinha. Agora, a rosinha é pronta. O irmãozinho ficou pronto. Gente, olha só. A minha não ficou tão amarrotada. Mas se a de vocês ficarem bem amarrotada, o que vocês fazem, ó. Borrifam água. Passem a mão. Que ela vai ficar lisinha. Lisinha, 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 lisinha. Lisinha. A água, junto com o plumante, faz com que elas fiquem assim, ó. Sem... Uma ruga. Né? Quem tem que ter ruga somos nós, né? A almofada não tem que ter ruga, não. Aqui, ó. Não tem uma ruguinha. Por quê? É só você borrifar um pouquinho de água que as ruguinhas vão todas embora. Não bote no ferro, gente. Se vocês botarem o ferro aqui, o TNT, ó. Vai. Vira uma pasta. Tá bom? Então, não bote TNT. Borrifa a água que vai ficar tudo bonitinho. Então, olha só. É... Floquinha e floquinho. Tá pedindo o nome pra eles. Fica lindo, não fica lindo? Então, Floquinha e floquinho vão se despedindo. Mas antes, eles mandam tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem quando é que a gente posta os vídeos, tá bom? Se inscreve no meu canal, dê muito like e compartilhe. Então, Floquinha e floquinho vão ficando por aqui. Beijinho no coraçãozinho de todos vocês. Vamos!